Olá, eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para os tipos de entrevistas diversas que podem surgir? Olha, existem vários tipos de entrevistas. Se você não sabe, esse vídeo é fundamental para você. E se você está só habituado a entrevistas físicas, está ali presencialmente, você tem que tomar muito cuidado porque hoje o tempo mudou e as novas tendências estão a todo vapor, tá? Olha só, existem muitos modelos de entrevistas, mas eu vou estar falando aqui sobre as mais comuns e as mais utilizadas nesse período de pandemia, tá? E também ao longo dos últimos anos. Entrevista por telefone é uma delas. Entrevista preliminar, que pode acontecer por psicólogos ou analista do RH, tá? Entrevistas em grupos. Você já participou? Você sabe o que é uma entrevista em grupo? Você já participou de uma entrevista que seja uma entrevista utilizando plataformas, recursos de videoconferência ou até mesmo solicitando que seja gravado vídeos sobre você? Hoje, com a pandemia, a gente está no modelo que tem que se adaptar à realidade, senão a gente vai ficar para trás, tá? Ah, Josué, mas eu tenho vergonha, eu não tenho habilidade com câmera, eu não consigo me pronunciar bem, eu começo a tremer, eu sou a frio. Então você precisa de treinar isso, de melhorar isso, tá? Porque senão você vai ficar desempregado, vai começar a perder oportunidade. E ó, quando você tem várias janelinhas na tela do computador, ali você vai estar interagindo com várias pessoas ao mesmo tempo. Várias pessoas podem estar sendo candidato igual a você ou vários profissionais que estejam avaliando ao mesmo tempo você. E cada profissional compete a uma área. Então é importante que você saiba que existem essas possibilidades, tá? E que você esteja preparado. Eu vou estar entrando a fundo em cada tipo de entrevista, tratando os seus objetivos, as suas características, até aonde o entrevistador quer chegar com esses tipos de entrevistas, que são elas por telefone, preliminar, grupo, pessoal e tem a final também, tá? Só para você ficar por dentro que a final é uma das entrevistas que você já está ali praticamente pronto para receber ou deveria estar pronto para receber um status positivo ou negativo, tá? Quando você está nesse ápice de conhecimento, é porque você é um profissional de alto nível, tá? Um abraço, eu te aguardo no próximo vídeo, é onde a gente vai começar a falar sobre entrevista por telefone, ok? Um abraço, fica com Deus!